Música Olha só meus amigos, acabamos de chegar aqui na casa do Queima Lata, que já está gritando lá Queima Lata! Queima Lata! Dona Rosa está por aí, Janiele? Aqui com o Tevescão E a esperança não podia faltar Vivendo no mundo com muita esperança, não é Tevescão? Isso mesmo! Estou só dando aqui uma atualizada? Uma atualizada aqui Vamos chegar para cá Você já está aqui sendo assistido por milhares de pessoas nesse momento? Certo! E essa corda? Eu estava aqui em casa Olha, Chico, tu não queria lembrar de perguntar aqui para o seu Luiz? Não é isso, eu vou perguntar ele aqui Oi! Oi! Oi, bom dia! Bom dia! Bom dia! Você está feliz? Graças a Deus, estou feliz Estava aqui já fazendo as cordinhas Ai, é na boca? Como é que é? Não, deixa ele fazer sozinho Deixa ele fazer sozinho, na boca E aí, cidadão? Não, não, deixa ele... Já com uma de esperança? Pronto! É uma pessoa maravilha, né? Olha só! E seria ao contrário, né? Como é que é? Não, é assim mesmo Olha ali, ele arrumou um chapéu de pala, é casco de peba Parece que é de tatu É de tatu É de tatu Tá ele, não eu Tatu, tatu ele, né? Tá ele Tudo bem, senhor Luiz? Como é que vai na saúde? Tá bem? Tá bem Sei Pois é, o tanto que ele já fez de conta aqui, enquanto conversa aqui Tudo bem, Janiel? Como é que vai? Tudo bom Como é que é nas coisas na sua casa? Tudo bem, né? Tá, tudo bem Que bom Cadê a figura? Tá por rio Pronto Por rio, Guadalha Rosa? Aqui é ligeiro, cara Fazendo o que no rio? Ele trouxe assim um pouquinho, assim vira Vai arrancar a dentadura dele, é mais devagar É que ele faz ao contrário Aí como eu faço assim, olha A troça aqui, olha Cê sabe, cê vai fazer uma reitucão pra mim? Porque o seu Luiz fala o contrário, ele tem que rodar eu Como que eu faço aqui, o dedo já vai rodando, olha Sim Com dois, olha Entendi E eu? Bora trazer uma revira Aproveitar aqui Aqui, enquanto é a reitucão, tem uma pessoa que mandou perguntar o preço da reitucão Sim Daquelas da mesma, das que a taunha mesmo, jeito mesmo, tamanho, cinquantinha Cinquantinha, pra rolar Cinquantinha Cinquantinha, você já tá sabendo, viu? Meu Deus do céu, é muito trabalho, porque tem que tirar essas embira É, pra não, tem que não tá Parado, você como é que é? É, pra não tá parado Olha o tanto de corda aqui É, é, é Tira a embira, botar pra secar Sei Se espinhar, ainda agora entrou um espinho Meu Deus, até os espinhos ainda Queima lata Queima lata E a dona Rosa tá fazendo o que lá no Rio? Ah, tomando banho Gente, o Rio tá bem aqui Eu não consegui fazer Esperança, você não quer lavar os cabelos no Rio, né? Não, já tá bem lavado e bem hidratado Bom, portanto, vamos deixar a dona Rosa chegar aqui Que tem uma caixa aqui pra dona Rosa abrir juntamente com o seu Sim, sim Seu queima lata Sim, senhor Peraí que eu vou pegar um negócio aqui, então aí O que que é um recado? É, não, é Mostrar o negócio aqui Ah, então vamos ver Surpresa, minha surpresa Seu Luiz Jona e mais uma surpresa que vai pegar lá Oi, mamãe Ah, eu pensei que era a figura Ah Tem que gerar, tem que gerar lá nos pés Ah, sim, as botas, ele comprou Aqui, aqui, aqui Eu não sei nem o que é que faça Você bota nos pés, você bota É porque o rapaz que me mandou o dinheiro Adorou o dinheiro pra eu comprar o pai de bota Mandou cem reais Mandou cem reais Mandei comprar ali pro Ramlé Foi uma pessoa, foi uma mulher Esqueci o nome desse momento Tá no outro vídeo recebido E eu agradeço muito ela O senhor Sobrou um dinheirinho, comprei de frango Tá certo Bota a bota nos pés Bota, vou botar nos pés É, já entendeu já Serviu É 42 Pronto Pronto Muito obrigado Você já entendeu A paciência agora acabou Com a bota nos pés E tá certo Vamos pisar em toco É de pneu Pronto É pisar no toco Olha, seu Luiz, o Jona tá vestido com a camisa aqui de Bob Marley Era pra ter sido naquele dia, né, Chico Dos cabelos de Imbira Dos cabelos de Imbira Que a gente usou Eu também quero agradecer Aquelas duas moças que mandou Cada um mandou 50 reais pra mim Sim Eu fiquei muito feliz E muito obrigada mesmo Eu adorei Agradecer também a mulher que mandou a cesta pro grosso Ah, sim E a que mandou o dinheiro Eu agradeço todo mundo, de coração Nós fomos muito felizes Ainda estão felizes E como é que vai a dona Cleide? A Cleide, ponte aí A Cleide já chegou Tá tudo bem Sim Tá aqui na casa dela Senhoras e senhores Vamos parar tudo o que estamos fazendo Ela está de volta Com seu desfile Sim Vem cá falar logo com as pessoas Depois você vai estender a roupa, pode ser? Não, aqui não pega choque A gente pra cá É pra tu vir pra cá, dona Rosa Enquanto isso, o Lazo também se desloca da sua casa Parece que estava combinado, né? O André, sim A gente tem que ficar olhando aí De repente o Lazo sai daqui E sai outro dali O Chiquinho já chegou ali Bom dia Não se diz bom dia de tão longe Tem que ser mais de perto Bom dia Como é que vai a Cleide? A Cleide já está bem E você? Eu estou bem E como é que anda ele aqui? É um pão de café que eu vende agora Sei Na água do Rio Longar, né? É, a água está bem aí Foi pra se tirar a pedra E botar mais pra cá Essa pedra é teimosa Vê-te quando tem de tirar do lugar, né? E escute aqui E aí, você fez o cabelo E está usando a touca pra não Pra não pegar muito fumaça É, que tirei a touca aí Não, que é da roupa E tinha ainda Oi, ela já chegou E os cabelão batendo assim No ombro dela As unhas aqui pintadas As unhas pintadas Das mãos dos pés Sei Daquela vez foi feita as unhas e os pés Agora foi lavar no cabelo Ah, você lavou Deixa eu ver como é que está aí Porque está molhada Sei, por isso eu quero ver Porque está molhada Vou pitiar Vou pitiar, ainda vou estender minha roupa Não, eu quero pitiar logo Ah, certo Eu vou pitiar aqui Daqui a pouco nós vamos abrir aqui uma caixa Que tem mais presente pra você, viu? E aqui é aquele pão de café Eu estou até a zoar do café Ah, sim Pum é a porta batendo, né? É Dona Rosa é uma poeta Aqui eu estava dizendo Mas ontem eu digo Seu Chico Seu Tevescão Talvez já aparecer aqui ontem Que era ontem Ele vinha ontem Aí ele não veio Era vinha ontem Aí eu digo Eu vou apanhar aqui um monte de feijão Pelo comer Mas é com mais de esperança Mais de esperança Eita E aí Obrigado, seu Luiz É pra dona Nazaré Sua mãe Tia Nazaré Pronto Obrigado, seu Luiz Apanhei ontem de tardezinha Fresquinha, seu vinho Muito obrigado Muito obrigado mesmo Aí eu vou aqui André, pra nós apanhar um monte de feijão aqui Pra seu Chico Mas não precisa Mas eu levo Ontem era pra vir Mas a Churro não deixou a gente vir Mas obrigado, seu Luiz Ele vinha acertar De nada De nada Pronto Obrigado também, seu Luiz É A gente agradece aqui pelo feijão Sim, isso aqui pra gente É Olha, um feijãozinho novo assim Freventado com azeite de coco Pra gente comer É o primeiro remédio pra fome É o primeiro remédio É o primeiro remédio Eu achei outra coisa Pensei outra coisa Bom E aqui, como é que vai, André? André, tu tá bem, André? Eu tava falando com você A hora, tu tá bem Pra não repanhar um feijãozinho pra ele Olha, um monte de feijão pra ele Feijão pra ele do Chico, é? É Que hora é essa mesmo? Que hora é? Nove e dezessete Eu passo pra dez horas, né? Nove e dezessete Nove e dezessete, né? Caminhando pra dez horas? É Sei Alô? Alô Daquele jeito? Daquele jeito, muito bem Muito bem Muito bem? Muito bem Ah, certo Muito bem É É o Lázaro O André Tudo de bom E aí, Chiquinho, tudo bem? É louco, né? E aí, Chiquinho Tudo bem, né? Beleza Estou lhe ouvindo Ela foi picar os cabelos pra abrir aqui a caixa? É Picar os cabelos com os cabelos estirados Ela olhou de banda, seu Luiz Foi, foi, foi Muito churro, seu Luiz Muito, 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 muito churro Que é o Chiquinho Que é a esposa Janiella Que sempre viaja pra esse mundo Meu Deus Pra ver se melhora as condições Pro Luiz Você não tem viajado E aí, dificultou algumas situações também, né? Dificultou Faltou serviço? Foi, como é que é? É, serviço a gente tem, mas A gente trabalha só até meio dia E o dinheiro não dá pra nada Não, eu digo assim Faltou serviço nas empresas Onde você viajava? Não, não Serviço não faltou não Eu até dispensei Um dos reais também agora E achou que não podia ir, né? Sei Cuidando das roças Fica mais um tempo em casa com os filhos, né? Porque tem muita gente que viaja tanto Que às vezes não vê nem o crescimento dos filhos E tem um amigo meu Que tá com mais de trinta anos Que ele viaja É muito tempo, né? Muito tempo É uma vida Tem gente que viaja ali Tem gente que vai E passa dez anos Sei E termina às vezes nem juntando assim Pra se manter aqui Sempre tem que voltar, enfim Às vezes o cargo de viagem Deixou a mulher nova Quando chega já tem outro dono também Sei É, senhor Luiz Aconteceu também, né? Aconteceu, senhor Luiz Deixou a mulher nova, sabe? Sai pra arrumar a condição Porque não arruma, é ver Ainda perde é tudo Perde é tudo É verdade ou não? Não, é Realmente é uma situação que acontece mesmo Tem muitos noticiários Não é o caso Tem muitos noticiários Bom É melhor ter duas cadeiras pra cá Pra botar pra Dona Rosa e o senhor Luiz sentar É porque eu já viajei A viagem mais longe Pra onde foi? É assim É assim pra cidade ali Esperantina Batalha Sei Aí pra Roça Mas ainda não viajei pra longe não Não, né? Mais longe mesmo foi Teresina E o Canindé No Ceará Sei Agora pra trabalhar fora mesmo Só fora de casa Mas na Roça Sei Aqui no cercado Sei Fora de casa Mas aqui no cercado, né? É no quintal Nas Roças Pra ali Lá, pra ali As cadeiras, né? As cadeiras Muito bem Pronto Dona Rosa está preparada Para a gravação dos vídeos Senhoras e senhores Gravando Tudo bem, Dona Rosa? Tudo Eita Meu pente perdeu Não dá o caçar Cadeu da palha Você perdeu o seu pente Cadeu, perdeu Caiu da palha O pequeno Aquele é mais ruim Caiu onde? Cadeu da palha Não dá o caçar Que ela enfia lá na palha Bom Dizer que tá Contar dos dias pra Pode ser pra cá? Vou ter que sair daqui Vou pra cá Seu Luiz João não fez o cenário As cadeiras aqui Senhora, senhor Janiele Dona Rosa Seu Luiz Bevesticão Aqui estão os atores Da vida Da novela Da vida real Botar os pés Ah, certo Um suporte para Bom Vou só passar logo Esse recado aqui Antes de abrir a caixa Mas vai botar a caixa aí É Nosso amigo Ivan E Aivila De Vila Velha Espírito Santo Mandou aqui 200 reais Sendo 100 Para o seu Luiz Jona 50 para o Lázaro E 50 para a Janiele Então totaliza 200 reais Chicão Pode até pegar aqui Esses 200 Me dê só os 50 Depois a Janiele troca E Não é isso? 200? Isso, 200 É 100 pro seu Luiz 100 pra Janiele 50 para a Janiele 50 para o Lázaro 50 para a Janiele 50 para o Lázaro Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo E também o seu pai Para a Janiele Aqui está os papéis Muito obrigado Minha pancadinha foi maior Dê ali uma pancada no seu Luiz E o nosso amigo Oberdan e Sandra São de Vitória da Conquista Na Bahia Mandou 50 reais Para o seu Queima Lata Queima Lata Muito obrigado Muito obrigado Oberdan e Sandra São de Vitória da Conquista Na Bahia Está somando aí Quanto já? 150 150 Muito obrigado Está dando quase O que eu estou precisando É, só lhes diga lá Veneno de novo Ah, certo Fazer pranquinha de feijão Por ali, por ali Sabe Sei como é que é Assim Na bomba Sei Manda mesmo Botar aqui a bomba Sei como é que é Não, para ali não Cuidado Não pode jogar Oberdan e Sandra São de Vitória da Conquista Na Bahia 50 reais Para o seu Luiz Portanto, muito obrigado A todos Aqui está o outro papel Muito obrigado E agora, senhoras e senhores Vamos abrir aqui Essa casa Que está vindo Da nossa amiga Dourinha Colodete Né? Estevechicão Isso mesmo Dourinha Colodete Colodete Bebezinho Surpresa Eu, Chico, já era surpresa Donor Raz, você abrir Donor Raz, pode ser Espera aí, Chico Antes de abrir Pode dar aqui um recolo aqui Ah, sim, sim Nosso amigo Antônio José Bandeira Que é de São Paulo Portanto, repito Antônio José Bandeira Que é de São Paulo São Paulo capital Enviou aqui 150 reais Vem através lá Do Chico Coé, viu Ele disse que é para Usar aqui na casa Aqui Auxiliar na pintura Alguma coisa que precisar Tinta O Chico falou Que é mais específico Para a pintura da casa Viu Muito bem Mas que é para ser usado Aqui na obra da casa 150 reais Que já está com o Tevechicão Que é para Sim, sim Antônio José Bandeira Que é de São Paulo Antônio José Bandeira Muito obrigado De vez em quando Ele manda notícias Sim, sim Todo, todo Todas e todas Já fica com você Sim, que é para a gente Ficar comprando a tinta Para a gente É A casa nova ali A mansão ali Felicidade Mostra Deixa eu botar Deixa eu botar a mesa Com essa apertadona Pronto, Antônio José A partir de agora Pode abrir sua caixa Pode abrir sua caixa Lembrando que este presente É para o casal Olha aí Quando não puder O outro pode E fique à vontade Dona Rosa Vamos ver quem que abra Vamos ver quem que abra mais rápido Bora, mãe Vai, mãe Vai, mãe Dona Rosa Ela está perdendo, 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 Rosa Cuidado Ela fez uma dar fazer as unhas E ficou sem unhas Dona Rosa ganhou, viu Ganhou em segundo lugar Primeiro lugar Estou brincando Tem uma hora Não rasgue assim Dona Rosa Para xingir o endereço Não, não, não Eu quero esses nomes aqui Você quer, né? Ah, certo É o endereço Só separar de aqui O senhor está preocupado com o nome? Aí, tira logo o nome Pronto Senhoras e senhores Tem mais outra parte para abrir Nossa amiga Dourinha Colodete Que é lá de São Qual é o endereço aqui? São Paulo Tira essa parte do endereço aqui Para ele falar o nome da cidade Só está bom Só tirar o endereço aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito mãos Oito mãos Domingos Martins Espirito Santo Ah, certo Dourinha Colodete 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 A zona rural de São Paulo de Domingos Martins Não, São Paulo de Aracê Aracê Domingos Martins Espirito Santo Senhoras e Senhoras e Senhores Tudo bem, né? Tudo bem Olha aqui quem já apareceu com feijão aqui E foi rápido demais Olha só que rapidez Eu ia te ajudar Eu ia Vou ficar aqui de olho na abertura da caixa Que é a surpresa Vai lá, André Basta no café Bota lata no fogo Tira a panela Ah, tem uma carta aqui Espera aí, deixa eu ler logo Espera aí, deixa eu ler logo A carta aqui Dona Rosa Oi, bom dia Dona Rosa Estou lhe enviando Este pequeno bebezinho Ah, porra Agora tem que Depois eu ler Tem que mostrar Depois eu ler Bora lá Depois eu ler Lê logo, lê logo Não, tem que mostrar Porque eu já falei Nossa, aqui é aquele Quem tinha essa declaração lá É para o casal Senhoras e senhores Mais roupa por cima Ele vem bem embrulhado Vem perfume pra ele Vem o que mais? Bebezinho Bebezinho Olha aí Deve ser pra Cleide, né? Deve ser pra Cleide Não, as roupas de bebê Olha o de bebê O chinelinho Olha as roupas, ó É É dela Tem até a coisa de menino Aqui tem um neném, mãe A dona Rosa é o O bebêzinho Que é o teu Não, do casal Cara, esse tu ganhar um tia Olha o bebê Tá aqui o bebê É, esse aqui bota aqui Nessas coisas Essas são fraldas Roupinha pra criança A família tá crescendo A família tá crescendo Por isso que tem Deixa pra dar uma desbrir Aquela É daquele jeito Pode ser que o bebê aqui é grande É um tamanho enorme É um tamanho enorme Né, do recém-nascido É assim Tô vendo os pés dele aqui, dona Rosa É pra nós mesmo Mãe, a criança Mas de verdade, mãe Cuidado, dona Rosa É, de verdade Cuidado, segura Segura, segura Olha só Gente, é idêntico a uma criança de verdade É, as roupas é pra ele mesmo É, as roupas é pra criança Chicão, pelo amor de Deus Eu quero um menino meu De menino redenticado A dona Rosa que confundiu Gente, mas... Rapaz, olha o tom da pele aqui Esse Luiz puxou louro pra quem? Esse Luiz, você não é louro, seu Luiz É, eu acho que quando você segue, aproveita É bonitinho É igual tirar o retrato dele É, dos três Puxou pra quem? Cara idêntico Até no dobrinho Olha só, gente As rugas aqui do pescoço Aqui, ó É lourinho Lourinho É lourinho O nome dele é Antônio Ah, Antônio Espero que lhe traga muita alegria Amo ver os seus vídeos Espero um dia poder lhe conhecer Pessoalmente, viu Seu Luiz Jano, dona Rosa Vocês são incríveis Pessoas maravilhosas Que Deus abençoe vocês Muito E abençoe o Chico Museu também Essa ponte maravilhosa Que ele na Vida de todos aí Abraço meu pra ele E vocês Dou muita risada Com seu Luiz Jona Junto com o bebezinho Faz roupinha Pra você trocar Ah, pra ele As roupas tudo é pra ele, viu Pra trocar ele Sou fã de vocês Um abraço com muito carinho Dorinha Colodete Aqui está Guarda a carta Muito obrigado Deus proteja Deus nunca deixe você ser derrubado Caído Ele está com as bochechas rosas Olha só, dona Rosa E é pesado, gente É, é, é É o bebe feito Segurei, seu Luiz Segurei, seu Luiz E dele aqui? E dele aqui? Ele não me estranha, não? Não, não Ele era bom menino Cuidado com o resposto do bichinho É Pegar de mau jeito É, coitado Olha pro teu pai Olha, Ney Olha pro teu pai Olha direitinho Olha, seu Luiz Olha, ele encarou, seu Luiz Olha só Ele não estranha, não? Não, não Ainda não Ainda não Ele chorou, ainda não E ele chora Tá caladinho Porque ele tá com a barriga chia É Aqui tudo é pra eles Depois você trocar ele Sapato de verdade Roupa de verdade Que é no tamanho de recém-nascido mesmo É o Antônio Antônio? Antônio 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 Os Antônio Os Antônio sempre tem aquele O Toinho O Toinho O Toinho Que foi, Toinho Pra irmãzinha É Para Chico Museu Caixa Portal Olha, Davi Meu 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 Gostaram do presente? E muito E muito É um bebê de verdade De verdade Cuidarado Vem olhar de perto Pra contar de certo Bebê O tamanho do sapato Aqui Aqui tem o outro sapato dele É ele É ele Não é o nome dele? Antoninho 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 É, Antoninho É, Antoninho Pois muito Muito bem Esse é o recado De hoje Portanto Aqui fica Uma família Muito feliz Agradecer aqui Para o Nenê Com mais filho Para criar Muito obrigado Nossa família Crescendo Agradecer pelo Toninho Daqui Daqui um dia Está ajudando Nós Não está Apanhando feijão Não é? Apanhando feijão E não vou botar Para apanhar feijão Não, mas eu boto Olha a mãozinha Erratada O jeito de segurar A barja Aqui Olha só Que chama de realístico É? Um boneco realístico Né? Um bebê real Real, né? Um bebê real, né? Deve ser É Muito obrigado Aqui Pelo Apanhando feijão É Sra. Luiz Ela está servindo Ela está servindo Ela está servindo Servindo E aí vem com coelho Fraldas Sapatinhos Rede Roupas Rede Na rede de Tucum Suja é ele Suja, né? Não está limpa Pois, muito bem Agradecemos a todos Deve ser que eu falava Alguma coisa Agradecer por toda vez Que a gente vem aqui O seu Luiz A dona Rosa Tem essa recepção Com a gente Então a gente Renova as energias Né? Às vezes a gente está Cabisbaixo Meio Aí quando chega aqui Não tem como Não renovar as energias Viu? A gente fica totalmente De energia Ei, malata Pois é Graças a Deus Apareço até Com felicidade Todos vocês E elas Todos os pessoal Do mundo grande Do mundo fora Do Brasil Todo Brasil Todo o país E muito obrigado A todos Deus protege Deus ajude Mostrar aqui E André Venha conhecer Seu irmãozinho Que ande Conhecer Seu irmãozinho É um boné Ah, é um nené Pega pra ele aí Seu irmão Cabelouro Cabelouro Pega ele aí Pega ele aí Pega ele aí O paninho dele aqui É, tem um cachorro Tem um cachorro É que chora não Bebê, né É Daquele jeito Tá bonito Tá bonito Agora vamos ficar de pé Que eu vou fazer uma foto Aqui geral De todos vocês O retrato Dona Rosa Perto do seu Luiz Eu acho que a foto Vai ser pra cá Porque tá dando conta Luiz pra cá Eu quero a foto Bem clarinha Todo mundo pra cá É Todo mundo pro sol Porque ainda tá escuro Aqui Vamos pra cá Pra luz do sol Aqui Pronto Defeito pra casa Aqui Pra ali Isso Aí fica ótimo Aqui tá Aqui Isso é daquele jeito Dona Rosa É melhor você Botar o chapéu na mão Seu rosto tá escuro Pronto Enquanto isso O Luiz Jona aproveita Pra ficar coladinho Coladinho Esse cão Vem aqui Vem aqui na foto também A esperança Luiz Não O Chiquinho Chiquinho é fato Chiquinho tá vindo Pra esse dia especial Onde se recebe Mais um filho É o lourinho Tem alguém Tá indo com a esquina Dona Rosa Mas tudo bem Chiquinho deve olhar Pra cá Viu Vou levantar a mão Que é pra Dona Rosa Sorrião Saber que é o seu Luiz Que tá fazendo cospe O seu Luiz E até o próximo vídeo Seu pro Mais alguma coisa a falar? Muito obrigado Por um Alô Alô Dona Jérica Dona Elvira Seu irmão Todos e a todas Seu Carlos Estados Unidos Seu Carlos Muzelos Seu Chiquão TV São Luiz Que tá vindo Tchau, tchau